Olá pessoal, meu nome é Fabiola da Silva e eu vim aqui dar dicas para vocês de como você pode escolher os seus patins. Na patinação existem várias modalidades. Eu, por exemplo, sou atleta profissional de street e de vertical. Street é agressivo, eu quero dizer, onde a gente faz manobras, desce e corre mão, então eu tenho um patins apropriado para manobras. Você tem que escolher um patins apropriado para a modalidade que você quer, ou seja, patinação artística, speed, slalom, urban, street, vertical, enfim. O quad geralmente é usado na patinação artística, mas também ele pode ser usado para a prática normal de uma pessoa que quer aprender, quer andar em parque, porque na verdade antigamente existia só o quad, não existia o inline. que são os patins mais modernos, mas enfim, escolha a sua modalidade primeiro, para que você possa comprar um patins apropriado, para que você possa desenvolver melhor, beleza? Muitas pessoas aconselham pegar dois números maiores, maior do que o pé. Eu não aconselho isso, por quê? O certo é você ir na loja, experimentar, porque o conforto vale muito a pena também, porque se você tiver com um patins legal, confortável, você pode ficar com ele no pé o dia todo, que não vai te machucar. Então o tamanho ideal do seu patins, por exemplo, eu calço 36, o meu patins é 36, 37, ele não é nem muito largo e nem apertado, ele é do tamanho do meu pé, talvez um número a maior, se eu calço 36, o meu patins é 37, mas o ideal é você experimentar, para que você sinta o quão confortável ele é e para que você sinta o tamanho, se o seu pé está confortável dentro, se é o tamanho certo, se está justo, se está largo, porque existem também os pés que são um pouco mais largo, outros estreitos na frente, então o ideal é você até uma loja e experimentar, para que não haja erro. Gente, lembrando vocês a utilização de todo equipamento de segurança, ou seja, o wrist guard, que é o protetor de punho, a cotoveleira, para o cotovelo, a joelheira, que a gente vai usar no joelho e por último, fundamental, o capacete. Vou colocar para vocês, para vocês verem como coloca. Galerinha, vou ensinar para vocês como usar corretamente o equipamento de segurança. Primeiro, nós vamos começar com a joelheira, está vendo? Destaquei o velcro aqui, não colocar por cima da calça, e sim, colocar a perna dentro, está vendo? Por que? Mais segurança para você poder fixar ela. Fechei os velcros, está vendo? Não, não aperta muito, mas também não deixa muito largo, por causa da sua mobilidade aqui atrás, da perna, para não te incomodar, então deixa numa pressão confortável para você. A outra, ó. Eu acho bem legal também, você usar uma leg por baixo, ou até um outro tipo de meião maior, ou um extensor, para que o equipamento não soe muito a sua perna e acabe dando aquelas pequenas assaduras, aqueles desconfortos também, isso é uma opinião minha, tá? A próxima, a cotoveleira, destaquei o velcro. Jamais assim, ó, não vai ter segurança nenhuma, ela pode escorregar. A outra, sempre coloca o braço, ó, fechei. A outra, ó, coloquei. Coloquei numa pressão confortável para mim, que eu possa ter a mobilidade no meu cotovelo. E por último, é o extinguarde, que é o protetor de punho. Essa parte curva, sempre para baixo, na palma da tua mão, tá? E aqui você pode ver que tem um buraquinho, que é onde você vai enfiar o dedão. E tem a direita, a mão direita e a esquerda. Essa é da direita, ó. Eu vou enfiar o meu dedão bem aqui. Tá vendo, ó? Por quê? Porque ele trava, ó. Para o extinguarde ficar fixo. Fecha o velcro também. Uma pressão confortável para mim, ó. Tá vendo? Essa parte é onde vai te proteger, a parte curva. E é muito importante o extinguarde, gente. Porque quando a gente anda de patins, as probabilidades, quando você cai, é sempre de jogar a mão primeiro. Então, isso daqui te protege muito. Tanto de você abrir o punho, quanto de ralados também, né? Queimaduras, enfim. Ó. E por último, o meu capacete. Não se esqueçam de travar o capacete. É muito importante, tá? Tem que sempre andar com o capacete travado. Devidamente equipados.